O Alerjo Entrevista está de volta conversando hoje com o deputado André Siciliano. Deputado, no bloco anterior, a gente encerrou aqui falando do projeto do Sistema Estadual de Prevenção ao Roubo e Furto de Bicicletas. O senhor falou sobre a questão do registro desses roubos e antes esse registro não era tipificado. Quando você tinha uma bicicleta roubada, você ia lá na delegacia, mas isso entrava como um roubo qualquer. Roubo a transeuntes era o registro que eles faziam. E aí você não conseguia nem ter estatísticas relativas a esse tipo de crime específico. É verdade. O que ocorre hoje com o aumento das ciclovias, e a bicicleta virou um bem, porque tem bicicleta de 3, 5 mil reais, bicicleta até de 20, 30 mil reais. Profissionais de competição. Isso. Então, quando você não busca combater o furto e o roubo, ela vai aumentando. E é isso que a gente viu acontecer. Na verdade, logicamente, ninguém queria que acontecesse essa morte do médico. Mas a gente também tem que se indignar com as mortes que acontecem em outras regiões da cidade, do Estado. Não só na capital, só na norte, zona oeste, Baixada Fluminense, interior. E algumas pessoas foram agredidas também, não chegaram a morrer, felizmente, mas que sofreram uma violência efetiva também em outras regiões. É verdade. E outra coisa, como você não tem lá o registro do roubo e furto de bicicleta, a pessoa acaba não indo fazer o registro. Então, se ela tem a certeza que ela vai registrar com a tipificação, se ela tem a certeza de ter um cadastro depois da bicicleta dele, dizendo que foi roubada e recuperada, ele também tem um bem e ele vai buscar esse direito dele. Então, eu acho que é uma lei muito boa, uma lei que nós fizemos a fusão de dois projetos de leis. O presidente Pissene aprovou para que a gente pudesse mais rapidamente botar para votar e votamos. Eu acho que é uma lei, como eu disse, esse projeto de lei já é de 2014. Muitas das vezes a gente fica também legislando por conta da urgência, que não é muito bom, porque você acaba, naquele ponto ali, especificamente, você acaba não ampliando o debate e não melhorando o projeto. Mas era um projeto, como eu disse, de 2014, ele já tinha passado pelas comissões permanentes da Casa, recebeu algumas emendas e a gente quer sempre melhorar. E, de novo, eu digo, a Assembleia do Rio de Janeiro vem fazendo aqui um papel muito importante em avanços com direitos dos cidadãos. Então, é muito, muito importante e a gente já já vai ter alguns instrumentos para que o cidadão do Estado do Rio de Janeiro possa se orgulhar do Legislativo Estadual. E esse projeto também trata da questão do comércio ilegal desses bens. De que forma isso vai ter efetividade? Como é possível inibir esse comércio, já que é preciso tratar da questão dos receptadores, das pessoas que revendem esses produtos? E isso não é só numa comunidade que esse produto é revendido. Às vezes, no comércio mesmo acontece. No comércio eletrônico, a gente vê isso, acompanha. Na verdade, quando você obriga a ter o número da bicicleta na nota fiscal, você obriga a ter um cadastro, onde você vai ter a fotografia da bicicleta. E o próprio proprietário também tem que procurar se certificar, se resguardar com uma marca, com uma fotografia do bem. Porque essa fotografia, no futuro, vai impedir, inclusive, o comércio ilegal de peças. Porque você compra via internet uma bicicleta, muitas das vezes, uma bicicleta que foi roubada. Muitas das vezes, você compra uma peça de bicicleta, que custa caríssimo no comércio, mas barato por conta de que foi furtada ou roubada. Então, a gente prevê também, nesse projeto de lei, que a gente possa melhorar o acompanhamento para que isso não ocorra. É preciso que a população se conscientize também, né, deputado, que uma peça que custa, em geral, mil reais, se você está comprando por cem reais, tem que ter alguma coisa errada. Algum problema tem. Então, o que a gente precisa também é combater esse comércio ilegal. Eu acho que o projeto de lei vem nesse sentido e melhora muito o combate ao comércio de bicicletas roubadas ou mesmo peças de bicicletas roubadas. Deputado, vamos falar agora de um projeto que não é da segurança pública, mas que traz muita coisa boa para a população, que diz respeito à lei do senhor, que já foi sancionada, alterando uma lei anterior, que trata do fornecimento gratuito de água filtrada nos restaurantes. Isso, em vários países do mundo, já funciona e muito bem. E no Brasil era uma cobrança já de muitos anos que a população tivesse acesso a isso também, né? Na verdade, você tem hoje preço em alguns restaurantes de uma garrafinha d'água de 600 ml mais caro do que o litro de gasolina. Muito mais caro, 5, 6 reais. Tem restaurante que cobra 10, 12, chega a cobrar 15 reais por uma garrafinha de água. Nós sabíamos que tinha uma lei aqui na Assembleia que falava da possibilidade dos estabelecimentos, dos restaurantes, bares e similares, oferecerem água para os consumidores. Só que não tinha sanção e a lei era dúvida. Pela obrigatoriedade. Então a gente faz um projeto de lei, que a Assembleia aprovou unanimemente aqui, onde obriga os estabelecimentos a fornecer essa água filtrada ao cliente e com sanção. Porque se você não oferecer a água, você pode ter uma multa em torno de 542 reais e é uma sanção para o estabelecimento comercial. A bem da verdade, como você disse, em alguns países, você se senta à mesa e imediatamente o sujeito de lei traz um jarro de água. Muitas das vezes também a cobrança, após a sanção do governador, é como é que nós vamos saber se essa água é de qualidade ou não. Ora, da mesma forma que o sujeito põe um gelo quando você toma um refrigerante. Da mesma forma que o sujeito serve um suco, porque temos que ter as fiscalizações em cima dos estabelecimentos e mais, porque é a qualidade do serviço que está sendo prestado. Então, eu acho que essa lei vai pegar, é uma lei boa. Deu um pouco de polêmica, como todas as leis, mas é isso. A gente faz sempre visando dar mais comodidades e resguardar o direito do cidadão do Estado do Rio de Janeiro. É, porque a questão da fiscalização é o mais importante para a população se sentir segura de que está consumindo. E a gente tem visto ações permanentes, tanto do PROCON, quanto da Vigilância Sanitária, em diversos estabelecimentos. E é como o senhor disse, tem a questão do suco ou do gelo, mas mesmo o alimento que a gente consome, muitas vezes está armazenado de forma inadequada, está com a validade vencida, o manuseio é errado. Não, eu acho que a Secretaria de Estado, Defesa do Consumidor, o próprio PROCON e a própria Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa... E segurança alimentar também, né? Tem feito um trabalho muito bacana aqui no Estado do Rio de Janeiro. E a gente precisa que isso seja... é porque é a obrigação do comerciante manusear, ter o alimento com acompanhamento da questão da validade. O que a gente acompanha e tem a notícia é que muitas das vezes tem alimento fora da validade, com manuseio errado, fora da refrigeração. E isso também é um risco para a saúde do consumidor no Estado do Rio de Janeiro. Então, essa lei, como outras leis, ela precisa também ter o acompanhamento do próprio cidadão, porque muitas das vezes você não busca esse direito, né? O que a gente sabe é que a lei é lei, mas se você não buscar o direito, não fazer valer, de nada vale. É, e até outras leis que já foram aprovadas há anos aqui na Leste, como o direito que o consumidor tem de entrar nas cozinhas dos restaurantes, às vezes as pessoas ficam inibidas, com vergonha, não querem, acham que vão passar por um constrangimento se pedirem para exercer esse direito, mas não é nada disso, né? De jeito nenhum, é cidadania, você tem que buscar. O direito é seu, mas se você não buscar o direito, você não tem. Na verdade, a gente procura acompanhar, ouvir muito as pessoas, porque no dia a dia que você vai aprimorando, apresentando projetos de leis, eu tenho aqui mais de 100 projetos apresentados, nós temos mais de 40 leis, projetos que viraram leis, a gente tem um trabalho aqui muito bacana, no ano passado mesmo, nós aprovamos algumas leis, temos outras leis, que fala do site de compra coletiva, tem a lei da hora certa, porque muitas das vezes você compra um bem ou contrata um serviço, quem presta o serviço ou quem vai entregar o bem marca a hora para te entregar, aí você fica em casa, não vai ao trabalho, de alguma forma causa um constrangimento e a empresa não vai fazer o serviço ou não vai entregar. É sempre aquela questão do horário comercial, né? Quase sempre, você tem que esperar de 8 da manhã às 6 da tarde e perde um dia inteiro em função de uma entrega que às vezes, como o senhor falou, não acontece. Então, nós temos um projeto de lei que a gente obriga no segundo momento, quando não acontece, quem vai marcar a hora certa para a entrega da mercadoria ou serviço a ser realizado é o consumidor. Mas, como eu disse, é uma lei, está em vigor já há algum tempo, mas se o consumidor, se o cidadão não demandar, através aqui da Comissão Defesa do Consumidor, do PROCON, da própria Secretaria de Estado, porque uma vez que você busca o seu direito, você dá a ampla publicidade e você acaba também conscientizando outras pessoas que têm o direito, porque as pessoas às vezes não vão ao trabalho, ficam esperando a entrega do bem ou a prestação do serviço e ele não acontece. E isso causa um grande constrangimento, um grande contratempo no Estado do Rio de Janeiro. Então, a gente procurou também fazer e regulamentar essa questão. Entre outras, nós temos a questão do cheque calção, nós temos, eu tenho uma lei que obriga a disponibilizar os leites, por exemplo, do CTI e UTI nos hospitais privados, porque hoje o que ocorre, para você ter um paciente, ter uma pessoa da sua família que sofreu um ataque cardíaco, precisa dar internação, se ele não tiver um plano de saúde, o hospital particular diz que não tem o leito. Mas, muitas das vezes, mesmo tendo um plano de saúde agora, eles também estão escolhendo qual o plano que eles vão aceitar. Então, ele tem que dar publicidade na recepção do número de leitos, o número de leitos ocupados, e se esses leitos estão ocupados, de alguma forma, o Estado e o município precisam saber, porque o município, por exemplo, ele tem uma arrecadação em cima dos leitos. O Estado tem a regulação estadual para os leitos também privados. Então, é importante a gente ter esse acompanhamento. Então, no dia a dia, conversando com as pessoas, ouvindo as pessoas, a gente sente a dificuldade, a gente procura trazer aqui para a Assembleia Legislativa proposições de projetos de leis que vêm melhorar a qualidade de vida da população no Estado do Rio de Janeiro. Essa questão dos leitos de CTI, de UTI, às vezes é preciso recorrer à justiça para tentar fazer valer esse direito, porque uma pessoa com uma situação crítica precisa de uma internação específica nesses leitos, e sem a intervenção da justiça isso não acontece. Justamente porque, mesmo você tendo o recurso em mãos, porque hoje está proibido o cheque calção, e a gente tem uma lei que tem uma multa para quem exigiu o cheque calção, um contrato, porque hoje os hospitais privados estão escolhendo o paciente para internar, escolhendo o plano de saúde, porque muitas vezes eles sabem que o plano paga pouco, ou então que o plano está inadimplente. E dá prioridade a outro. E dá prioridade a outro, e a gente não quer isso. Então, esse é um exemplo de um projeto de lei que a gente obriga a publicização dos leitos nos hospitais privados, com acompanhamento via Secretaria de Estado e também Secretaria Municipal de Saúde. E todos nós temos que exercer a nossa cidadania e cobrar e fiscalizar tudo isso. É verdade. Deputado, queria agradecer a sua participação. Muito obrigada por ter vindo ao Alerj Entrevista. Obrigado. Obrigado. E é um espaço que a gente tem sempre que estar buscando aqui, os deputados, os demais deputados, e os cidadãos também do Estado do Rio de Janeiro buscando o seu direito, cobrando. Eu acho muito importante essa publicização do trabalho que o deputado faz aqui. Não só eu aqui, mas temos aqui alguns deputados que trabalham muito nas comissões permanentes, nas CPIs, que estão no dia a dia aqui da Assembleia discutindo, para buscar qualidade de vida para a população do Estado do Rio de Janeiro. E eu acho que precisa disso, precisa dessa possibilidade de cada deputado dizer o que vem fazendo, como vem fazendo para melhorar a vida do cidadão fluminense. Então, eu agradeço a possibilidade aqui à TV Alerj e a você também. A gente que agradece. Se você quiser rever esse programa, basta acessar o nosso site, que é www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho